O ano da ocupação Dom Tomás Balduino, depois de muitas dúvidas estamos aqui. A ocupação Dom Tomás Balduino e Betim, porque tem outra ocupação Dom Tomás Balduino, lá em Ribeirão das Neves. E eu vou pedir aqui as pessoas, os eclesiastes, que vão fazer as orações para lembrar também das outras ocupações. Tem diversas famílias aqui em Betim, enfrentando a mesma luta que a gente está enfrentando aqui, que é a Sheikiná. E nós temos também a Canaã, um no Sítio Porções e a outra no Alterosas ali, né? Então também são famílias que estão na mesma luta que nós, que nós estamos aqui. E Deus é soberano, então ele tem o poder de abençoar essas outras ocupações também que não estão aqui presentes. O pastor Roberto vai fazer uma oração aqui, apresentar a criancinha que já está aqui perto. Fica à vontade. Bom dia, pessoal. Bom dia. Todo mundo na paz do Eterno Deus. Eu gostaria de parabenizar os líderes desse trabalho tão abençoado. Parabenizar os moradores por este primeiro ano de muitos anos que virão. Também agradecer a oportunidade de estar ao Frei Gilvander. Deus abençoa de uma forma toda carinhosa. Eu estava andando aqui nas ruas. Eu lembrei de uma promessa que um dia Deus fez a um povo que estava saindo do Egito. E Deus falou assim, olha, eu vou dar uma terra para vocês. Preste atenção. Eu vou dar uma terra para vocês. E eu gosto de Deus que Deus se preocupa com o bem-estar do povo dele. Ele diz, e essa terra vai ser uma terra que manda leite e mel. A Bíblia diz que ele envia os espias. Os espias dão uma olhada na terra. Dez voltaram meio com medo. Mas dois, Josué e Caleb, chegou dizendo, olha, a terra é boa. A terra manda leite e mel. Mas os outros dez falaram, olha, essa terra é até boa, mas tem gigante. Lá tem os filhos de Anak, tem os gigantes, eles são temerosos. Mas Josué e Caleb falaram assim, mas Deus falou que vai nos dar. A terra é boa. Passou um tempo, o povo de Deus tomou posse daquela terra. Sabe por quê? Porque era uma promessa de Deus. Corajoso não é aquele que vê o gigante. E volta. Corajoso é aquele que vê o gigante. E ele espera o tempo certo para derrubar os gigantes. Eu tenho certeza que durante esse ano, muitos gigantes vocês enfrentaram. Durante esse ano, muitos filhos de Anak se levantaram para tomar posse de uma terra que não é dele. Que é do povo de Deus. Mas uma coisa eu quero te dizer. Se Deus prometeu essa terra para vocês, fique tranquilo. Que maior é o Deus que estão com vocês. Que maior é o Deus que fez a promessa. A Bíblia diz que é onde nós colocamos as plantas dos nossos pés. Na vontade soberana de Deus. Ele nos dá por herança. Amém? E o maior advogado é Deus. Ele está conosco. Que Deus abençoe. Estou alegre também neste momento, né? Que nós vamos apresentar uma abençoada, uma criança tão linda. Está tão bonitinha de vestidinho aqui. Que coisa linda, né? E a moradora aqui também, desse bairro aqui, né? Maria Eduarda. Que benção. Nós vamos orar. A Bíblia diz que quando Jesus terminou o dia da purificação aí da criança, os pais dele, ao oitavo dia, levou ele para a circuncisão, conforme o costume judaico. E após a circuncisão, a Bíblia diz que apresentaram Jesus no templo. Apresentaram ao Senhor, como uma criança que foi direcionada aos cuidados de Deus. Jesus sendo Deus, a soberania é indiscutível. Mas Jesus, os pais de Jesus foram direcionados para apresentar como um gesto de consagração. Um gesto de atrair a bênção de Deus, o Jesus homem. Hoje nós estamos aqui com a Maria Eduarda. E nós estaremos também apresentando a Maria Eduarda. Pedindo que, a partir deste momento, as mãos do Senhor, as bênçãos do Senhor, que sejam repousadas sobre a vida de Maria Eduarda. Aos pais que estão aqui, há uma responsabilidade também para vocês, de ensinar a criança no caminho que ela deva andar, segundo a palavra de Deus. Há uma responsabilidade na vida de vocês, de ser geradores de bênção para Maria Eduarda. proteger, ensinar, educar, guardar a Maria Eduarda cada dia debaixo das mãos do Senhor Jesus. Estamos alegres de apresentar a Maria Eduarda. Eu tenho certeza que ela continuará sendo o canal de bênção nas mãos do Senhor. Amém? Os que podem, olhem comigo neste momento. Querido Deus e Eterno Pai, aqui está a Senhor, a Maria Eduarda, Deus. Esta criança que veio ao mundo por vontade do Senhor. Nós queremos te pedir, Senhor, que as mãos do Senhor abençoadora, e seja sobre a vida desta criança, Pai. O Senhor abençoadora,